Olha, nessa próxima sexta-feira, dia 21, nós estaremos a partir das 9 horas da manhã na Câmara de Vereadores de Maringá, fazendo uma audiência pública com a Frente Parlamentar sobre o pedágio. Participe conosco, ou presencialmente representando a entidade que você integra, ou através das nossas redes sociais. É fundamental saber a sua opinião. É um momento importante que envolve a vida de todos nós. Afinal de contas, ninguém quer suportar mais 24 anos de exploração através dessas empresas concessionárias, que cobram caro e não realizam as obras. Portanto, participe desse momento. A Assembleia Legislativa quer ouvir você. Olha, nessa próxima sexta-feira, dia 21,